Então, gente, a verdade é que não é nem vacada. É uma corrupta rara. Minha rouba, minha lua, minha lua, minha lua. Minha rouba, minha lua. Dropa da Mestre de ponto com o caô. Se ligou, mano? Sem penha, sem par... Usa droga. LKs. Dropa do Monopólio. Pra ela, por... É um jacaré, né, gay? Faz o L, faz o C. Fala tropa da Main Street, tamo aqui Primeiro show do Azevedo na vitrine Vamos curtir essa noite histórica E é isso, vou entrevistar geral E vou mostrar tudo pra vocês Como é que foi o show do Aze Trem off, Main Street, porra Vai tomar no... Vai tomar no... Homem, supra meu p*** Vamos ali buscar o PLCast pra gravar Vamos ver se ele vai querer Ai, tão te chamando ali, mano Opa, trampalão? Fala comigo, rapaziada Primeiro show do Mano na vitrine Fala com... Ah, vai botar pra p***, né? Isso aqui que não pode Tô aqui com ele, Jess Beats Ainda, valeu, 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 valeu Fala tu? Tão aí, ó... Black label de Krier Mais uma vez, show do Azevedo Esquece pra si, né? E vem curtir o País Terrível? Ainda Mano, País Terrível total Espero também que... Nego lance esse assalto, pelo amor de Deus Que eu não aguento mais É o Manopólio, p*** Comitê tá ali no Shen, vem, vem Olha aí, tô te chamando ali, ó... Qual que é o pique, qual que é o pique Vai mandar um alô pra tropa da Main Street E aí rapaziada da tropa da Main Street Aquele pique Aquele alô Nós é família, nós tá ligado, né Mesmo pique Agora tu vai mandar um abraço pro Azevedo Um abraço pro Azevedo Esse filho da p*** É meu irmão, esse viagem Fazendo o primeiro show Vitrine, entendeu Primeiro show solo do meu irmão Esse filho da p*** Tô aí presente, degustando do suor, tá ligado Porque tem suor meu nesse copo Tem suor meu aqui, ó Nesse copo aqui É mais gostoso beber do raio Cheirinho de vitória, né Que Tá de marada Vai, filma Vai fazer participação, né Não vou nada Ele não merece, não Vai tomar no p*** Mas eu vou ter que cantar, né Qual, qual? Quarentena Quarentena Só vai fazer confidence aí também, entendeu P*** de c*** Tá de cara É muito caro Mas eu vou ter que cantar Aqui Tá de cara Tá aí Tá de cara Tá de cara Tá de cara Vamos tentar buscar entrevista ali com a Azevedo. Aí, ó, vem, vem, vem. Chega aqui de cantinho, de cantinho. De cantinho. Ele vai gravar, ele vai... Ele vai gravar ele de cantinho. Vai dar, não? Vai ter como. Vai, vai, vai. Vai ter como dar uma lua ali. Bora, mano. Você vai falar qualquer coisa? Tá feliz? Isso, qualquer coisa. Não, eu falei, tu quebra... Não falou pra mim que falou um bagulho. Brita, p*** você. Cadê você? Por que não tá trabalhando? Não, tá baia porque você, fé da p*** chinês, comeu a p*** do homossego lá, diga... Não, homens, é chato pra c***. Sim, pensa, hein, p***. Não, chato é o Nau. Os dois. Dá a mão e vai pra casa do caralho. Não, nada disso. Aí, não. O Brasil todo fica me xingando por causa de tu. Vai tomar no p***. Vai tomar no p***, homens. P***, coisa linda, né? Pô, tu acha isso maneiro? Geraldo ficar me xingando. Não, não, bê, viu? Pô, tá errado? Tá mesmo. Tá errado tu, pô, mas fala e quer falar o que? Pô, filha da p***. Vamos, então, fazer uma entrevista maneira agora. Bora. Fala, rapaziadinha do Tropa da Main Street. Tamo aqui no show do Azevedo. Não, aquele p***. Não, faz até gazeta. Não, mano, vambora, rapaz. Faz até, o bagulho é muito, faz até. Bora. Aí, tá geral aqui, ó. Fala, rapaziada. Gosto muito desse cara aqui, valeu. Pô, filha da p***. Cês não sabem a importância que ele tem pra mim, tá ligado? Mas aquele p***. Tá de onda, né? A, Z, trem, óbvio. E seu nome? Michael. Michael Oroli, vem de Azevedo. Já é. Já é. Aquele p***. Faz cima. Faz cima, faz terrível? O tempo todo. Faz o L. Faz o C. 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 C. o C. Faz o C. 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 C.